Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comecei aqui mais um vídeo no canal Rosa Crochê. Hoje, gente, eu estou cheia de coisa pra poder estar finalizando aqui, tá? Hoje eu vou só nas finalizações, porque no final de semana, gente, não deu tempo de fazer nada, tá? Tudo que eu queria fazer no final de semana não deu tempo, vocês viram no vídeo aí que eu gravei de produção no final de semana, que eu não produzi quase nada. Então, trouxe aqui, hoje é segunda de feira, né? Trouxe aqui pra poder estar finalizando essas encomendas pra já ligar pra cliente pra vir estar pegando, tá bom? Olha só, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui certinho, ó. Essa semana eu quero estar fazendo aquelas coisas que estão lá pra poder terminar, pra depois pegar numa outra produção, pra ver um carro de som, gente. Esses carros de som aqui tiram do sério, gente. Bora lá. Então, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui, é, tudo que eu pretendo fazer hoje, né? Não sei se vai dar tempo de fazer. Pedi pra gerar o meu ali buscar umas sacolas pra mim, gente, que é maior, né? De barbante, essas coisas, porque encomendei umas sacolas desde o meio de julho, até hoje o rapaz nunca me entregou. Dizendo que vai me entregar essa semana. Esse é o que dá a gente pagar as coisas adiantadas, né? Mas, enfim, vamos lá. Olha só, gente. Trouxe aqui esse jogo de banheiro, que eu vou pegar primeiro nele pra poder estar finalizando. Aí trouxe aqui as três peças, ó. O jogo de banheiro Mari, na cor salmão com marrom café. Então, vou voltar finalizando, ó. Falta passar a carreira de pontos fechados no salmão e aí fazer o bico, né? E a redinha. Tem esses soplas pra poder finalizar. Finalizar esse aqui, ó, no tamanho de 40cm e desmanchar esses três aqui e fazer novamente, ó. Tem três aqui pra poder desmanchar e fazer de novo, tá? Eu quero deixar ele nesse tamanho de 40cm, porque é um tamanho bom. Então, tem esse jogo aqui e as florzinhas né? Desses dois joguinhos de banheiro, ó. Pra poder tá fazendo também, tá? Aí são três flores no amarelo e três flores no vermelho. Trouxe aqui esse gramado porque ele já tava aberto, né? Já tava usando já, ó. Aí vou fazer as florinhas nele pra poder tá aplicando, né? Esse aqui e esse aqui, gente. Então, minha produção do dia vai ser finalizar essas três encomendas. Os dois jogos de banheiro que, no caso, já é... não é três, é quatro, né? Quatro encomendas. Aí esses dois, esse aqui e o suplá. São quatro encomendas pra poder finalizar hoje, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu cuidar aqui. Se você está gostando desses vídeos, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos trabalhar, gente. E agora já são 8h46. Então, gente, fim do expediente por aqui. Vim mostrar pra vocês o que eu consegui produzir hoje. Olha só, gente. Finalizei o jogo de banheiro. Nem vou colocar ele ali no chão, gente, pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês aqui mesmo no balcão porque já tá um pouco escuro já ontem. Já tá escurecendo, tá vendo? E aí fica a sombra ali no chão. A imagem fica feia. E aí, gente, já vou deixar eles dobrados, né? Vou pegar o outro ali que tá pendurado, que é um rosa com branco. Que é pra mandar no correio amanhã pra cliente, tá bom? Olha só. O pé do vaso. Ele é salmão com marrom café. Eu achei que não ia dar certo essa combinação, não, gente. Mas até que ficou bom. Já mandei foto aqui pra cliente. Ela disse que ficou bonito, né? Que amou a combinação. Na verdade, foi a cliente dela que escolheu essa combinação. A minha cliente, no caso, a cliente da minha cliente escolheu essa combinação. E aí ela já me pediu já, porque esse aqui já tá encomendado pra ela. E esse barbante salmão que veio, gente, é muito macio e ele é bem grossinho, tá? É fio 6, mas ele veio bem grossinho. Olha só. A redinha eu fiz aqui no marrom café. Ó, pegando aqui nessa parte, ó. Aí, gente, fiz aqui a redinha, ó. No marrom café. E a redinha fiz desse jeito aqui, ó. Veio que ela me mandou. Porque ela disse que a cliente dela não gosta aqui de amarrar, tá? Que ela gosta assim que já vem a redinha já direita. Então, aqui é a tampa do vaso. Fiz a tampinha do vaso com 10 carreiras mesmo, gente, aqui, ó. 11 com a peça de ponto fechado, né? Igual o tapete. Porque eu não sei o tamanho do vaso da cliente. E aí, eu acho que assim fica um tamanho bom, né? Fica um tamanho legal. É melhor ficar grande do que ficar pequena, né? E aqui tá o tapete, gente. Olha só. Deixa eu colocar pra cá. Ó. O tapete da pia. Um tamanho bom também, né? Ó. Fiz esse biquinho mesmo. Porque é o mesmo bico que tá no outro rosa ali. Então, vou mandar já padronizado, né? Os dois jogos com o mesmo bico. Pra não ter confusão. Apesar que o outro, acho que não vai ser dessa cliente, não. O outro, ela vai ser pra revenda mesmo, mas ela não vendeu ainda, não. Aí, fiz o tapete, né? Ficou assim. Aí, aqui, os três jogos. E eu já vou deixar separado aqui, dobradinho, na verdade. Vou deixar eles dobradinhos pra amanhã, quando eu chegar, só embalar e enviar lá no correio. Amanhã cedo, se Deus quiser. Então, fiz um, terminei o joguinho de banheiro. Essas coisas, gente, terá pra ter feito no final de semana, porque hoje eu já faria outra coisa, né? Mas, enfim. Aí, consegui fazer as florzinhas, mas não fiz a folha. Ó. Vou levar pra poder tá fazendo agora à noite, porque essa vida aqui mandou mensagem pras clientes, pras três clientes, pra falar que amanhã poderia vir buscar, né? Que, no caso, aquela eu falei que ia mandar nos correios amanhã. E essas, essas daqui, e o jogo do supply, eu falei que era pra vir buscar amanhã, que já tava ficando pronta. Então, vou ter que me virar hoje à noite pra terminar, pra amanhã, cliente, quando vir buscar, já tá pronto, né? Então, fiz aqui, ó. Essa flor é diferente da flor que eu fiz dos porta-panos de prato, que são aquelas ali, ó. Tá vendo? Parece a mesma, mas não é, tá? É um pouquinho diferente. Qualquer coisa, eu deixo o link da videoaula da flor aí na descrição do vídeo. Ela fica bem bonita. Aí, fiz as vermelhas, são três, né? Que é do joguinho de cozinha. E fiz também as amarelas. Acabei agora. O Zerônimo chegou aqui pra mim buscar e falei, espera um pouquinho que eu vou... O Zerônimo chegou aqui pra mim buscar e ignorei, gente. Passou um rapaz, ficou uma caixa de som pendurada do lado, aquele Zericórdia. Aí, falei, espera um pouquinho que eu vou terminar essa flor aqui, pra gente ir embora. Aqui já sai quase seis horas da noite. Já é quinze pras seis. Aí, falta colocar a pérola. Vou colocar a pérola aqui no meio. E as folhinhas, gente. A folhinha dela é só aquela de correntinha. Então, é bem rapidinho, tá? Aí, vou levar. Amanhã, eu só faço colar. Aí, é bom que eu trago a cola quente também, que minha cola quente tá em casa, né? Vou colar na cola quente. E se eu ver que ele vai soltar, eu passo um pouquinho da cola de silicone líquida. E essa aqui, ela não solta. Essa aqui é muito boa, tá? E é isso, gente. Foi essa a minha produção. Não mexi no suplás. O suplás eu vou levar pra casa pra finalizar, ó. Vou ter que levar tudo, porque eu preciso passar o dourado e tudo mais. Vai que a cliente vem amanhã de manhã, né? E aí... Ó, tá tudo aqui. Do jeito que eu trouxe de casa. Eu sabia que não ia dar tempo, né? Eu trouxe só por prevenção mesmo. Mas eu sabia que não ia dar tempo de fazer tudo isso hoje, né? Mas, enfim, gente. Pelo menos finalizei uma. E as outras estão perto de finalizar. Hoje à noite, se Deus quiser, já deixo tudo prontinho pra amanhã. Se ficar alguma coisa, aí dá tempo de fazer amanhã de manhã cedo. Aí eu finalizo aqui na loja, né? Antes da cliente vir buscar. Mas é isso, gente. Tá bom? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau. E aí